Música Conheça hoje a unidade Alphaville do Hospital Albert Einstein. O Einstein Alphaville tem uma história que data desde 1999. Em 2012, a unidade Alphaville ganhou um novo espaço de 8 mil metros quadrados, onde são distribuídas as áreas de fisioterapia, diagnóstico, reabilitação, consultórios médicos e pronto atendimento adulto e pediátrico, que funciona 24 horas por dia. Cerca de 10 mil pessoas passam na unidade mensalmente e a unidade realiza cerca de 28 mil exames mês. Basicamente, 150 atendimentos dia, divididos em atendimentos pediátricos, clínicos, cirúrgicos e ortopédicos. A unidade Alphaville do Einstein concentra em um único lugar várias especialidades médicas, otimizando o tempo do paciente. Em Alphaville nós temos 27 consultórios. Esses consultórios atendem especialidades cirúrgicas, todas as especialidades médicas, desde a pediatria até especialidades clínicas de cardiologia, pneumologia, gastroenterologia. Esses consultórios funcionam em três turnos. Então, isso é um fator também muito importante de atendimento, que a gente consegue adequar à vida do paciente. Aqui na unidade Einstein de Alphaville, a gente tem vários tipos de exames, desde os mais simples até os mais modernos na área de imagem. No centro de diagnóstico por imagem, estão disponíveis os exames de densidometria óssea, mamografia, radiologia, ressonância magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia. E pode ficar tranquilo. Os exames são feitos com uma tecnologia que reduz a dose de radiação nos pacientes. Além disso, os equipamentos são amplos e espaçosos, para diminuir a sensação de claustrofobia. A gente conseguiu aqui agregar duas coisas que são muito importantes. Eu acho que a modernidade do Einstein, a tecnologia do Einstein, foi um espaço amplo que traz um acolhimento para os nossos pacientes. No centro de reabilitação aqui na unidade do Einstein de Alphaville, nós temos a reabilitação ortopédica, a reabilitação cardiopulmonar, reabilitação neuroinfantil, neuroadulto, tratamentos na plataforma vibratória, vibratória, tratamentos com pilates, dentre outros. A unidade Alphaville tem ainda outro importante diferencial, uma área dedicada especialmente para a saúde da mulher. Aqui elas têm toda a privacidade. Elas podem ficar com o aventalzinho ou com o roupão. Não entra homem nesse espaço. A gente tem todo o cuidado para deixar ela o mais reservada possível para esses exames de imagem, laboratório e acolposcopia. Esse calor humano, esse acolhimento, eu acho que isso é muito legal, um diferencial que a gente tem aqui importante. As pessoas que aqui participam, que aqui estão, elas sempre ressaltam. A unidade é muito alegre. Eu acho que o fundamental dessa unidade é o acolhimento. E eu acho que isso é uma satisfação não só para os pacientes que aqui passam, como para os funcionários que aqui trabalham. E aí, curtiu? Se você tiver mais curiosidades ou quiser saber como funciona por dentro do hospital, mande uma mensagem para a gente. E aí, curtiu? E aí, curtiu? E aí, curtiu? E aí, curtiu?